Essa é a apresentação que tem mais informações, é óbvio, acho que vocês vão receber cópia dessa apresentação, já receberam, não sei? Vão receber o link com essa apresentação, portanto, porque a gente sabe que isso é um conjunto de informações, está aí a antecedência para a gente começar a divulgar isso, depois eu vou falar um pouco sobre isso de nada. Vou chamar o Pedro Junqueira, que é o chefe executivo de operações, para ele falar rapidamente sobre o funcionamento do centro de operações de rio durante o jogo. Obrigado. Rapidinho, pessoal, três slides. O centro de operações é um agregador de serviço público, é um condomínio de serviços, e o nosso trabalho tem como matéria-prima a informação. Onde passa? Boa. Isso é mais ou menos uma ideia de um ecossistema, lugares com os quais a gente precisa se comunicar. Então a gente tem o Main Operations Center, que é o centro principal dos Jogos Olímpicos, temos o Centro Integrado de Comando e Controle, como os setoriais, os setoriais respeitam as regiões olímpicas, a gente tem os aeroportos, a gente tem também centro de defesa, centro de segurança, isso se soma. E aí dos módulos de ordem pública, da Secretaria de Ordem Pública, então uma grande rede de endereços de pessoas, de telefones, de serviços que a gente precisa acionar e ter ciência. Então trata-se disso para nós gestão de informação. A gente está se preparando então para ter dois centros de operações dentro do mesmo, na verdade até três, em que o canto direito do COR, como muita gente já conhece, o telão está em cima. A gente tem as bancadas olímpicas, normalmente a gente tem um coordenador de cidade e uma distribuição com funções. Nos Jogos Olímpicos a gente vai ter a distribuição também por regiões e um coordenador olímpico. Então fazendo um ping-pong, a gente descobre um problema, isso afeta as Olimpíadas ou não? Caso não, o coordenador de cidade toca. Pode afetar, fica no time de Olimpíadas. É um time multifuncional. Além disso, a gente tem uma novidade também decretada pelo prefeito do Comitê de Mobilidade, que concentra a Secretaria de Transporte do município e do Estado e as concessionárias de serviço de transporte. Então o Centro de Integrado de Mobilidade Urbana fica dentro do COR também, com a finalidade de integrar os planos operacionais de cada modal, se conectar com os centros de cada modal e aplicar contingências caso a gente tenha algum tipo de problema. Então é um trabalho de encaixe das peças. Acabou. Bom, vou chamar aqui o Capitão Mattieri, que é o secretário de Ordem Pública, para também rapidamente, com tranquilidade, obviamente, falar um pouquinho sobre algumas questões de Ordem Pública durante as Olimpíadas. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Importante a gente destacar que cabe à Secretaria de Ordem Pública todo o controle e fiscalização de trânsito, através da Guarda Municipal e da sua coordenação de reboques. Caberá também a ela manter todas as vias de competições em área pública livre do estacionamento irregular. Através da Guarda Municipal e da coordenação de controle urbano de feiras, nós iremos realizar toda a fiscalização de comércio e atividade irregular e ordenando espaço público, que é a função principal da Secretaria. E, através da divisão de publicidade, iremos combater qualquer atividade de marketing emboscada ou ativação de publicidade irregular. Serão sete mil agentes envolvidos em toda a operação, cabendo a atuação da Guarda sempre na região externa. Não cabe a nossa atuação em área interna das instalações. São tudo em torno das instalações olímpicas, das vilas de acomodações, dos hotéis, eventos também não esportivos, como áreas turísticas, hospitais de houses, locais que teremos as ativações. Daqui a pouco o Secretário de Cultura irá passar. Contaremos com a presença da Guarda Municipal e também a fiscalização dos principais corredores de trânsito, como foi colocado pelo secretário Rafael Luciano. Além disso, tem uma novidade, que é a formação de 300 guardas municipais, que são novos contratados, treinados exclusivamente para as ações de controle de multidão. É um efetivo que ficará aquartelado e a função é, de fato, ser um pronto emprego para qualquer demanda e acionamento do centro de operações. Ele terá um deslocamento motorizado em motocicletas, porque isso facilitará a nossa chegada a qualquer problema imediata e rápida. A Guarda, junto com a Secretaria, para ativar toda essa operação, dividiu nas quatro zonas olímpicas em oito módulos de ordem pública integrada, onde teremos todas as ações concentradas da Secretaria. São três módulos na região, na zona do Maracanã, com a sede no Porto, outra na Tijuca e no Meia, que ficarão responsáveis pelas ações no Maracanã, Maracanãzinho e Geão e São Bótamo. Na zona olímpica de Copacabana, teremos outros três módulos, com sede Copacabana, Alagoa e Parque do Flamengo e as ações nos estádios de remo, estádio de Copacabana, que é arena de vôlei, Marina da Glória e o Forte de Copacabana. Em disso, teremos um módulo na Barra, onde concentra grande parte das ações, das atividades esportivas, ficarão responsáveis pelas ações no entorno do Rio Centro, Parque Olímpico, Campo de Golfo e o Pontal. E, por fim, teremos um módulo de Bangu, com a sede de Bangu, que ficará responsável pela zona olímpica de Deodoro, no Parque Rascal, Arena de Deodoro, Centro Olímpico de Tira e o Centro Nacional de Física. Bom, só para destacar aqui, acho que o Matias destacou um pouco, enfim, a gente o tempo todo vem afirmando que nós temos plano de contingência para todas as ações, para todos os problemas, a gente fica imaginando ter um exercício a partir de operações e problemas que podem acontecer. Enfim, a gente tem plano de contingência para aquilo que eventualmente não viesse a funcionar, mas se tiver algum problema. Imaginar aqui uma hipótese, um problema em uma estação do metrô. Justamente essa equipe, recém-contratada pela Guarda Municipal, está sendo treinada especificamente para o deslocamento rápido, a partir da sua posição aquartelada, né, ela se desloga imediatamente para aquilo já treinada para aplicar o plano de contingência que tenha sido, que se faça necessário para aquele determinado caso. Vou chamar aqui o secretário de Saúde, Daniel Sorante, vamos tentando fazer apresentações mais rápidas, para lhe falar aqui sobre como vai funcionar a rede de saúde do município. Bom dia, prefeito, bom dia a todos. O plano de saúde, a opção foi, como ele foi apresentado já diversas vezes, a opção foi fazer uma apresentação bem resumida. Nosso plano de saúde tem três principais componentes. Um componente que é a orientação das pessoas que vão visitar a cidade do Rio de Janeiro, então utilização de filtro solar, acesso a água potável, lembrar que não se pode fumar nas instalações fechadas e nas instalações, nos estádios, instalações olímpicas. Um outro componente que é o componente assistencial, um componente assistencial em caso de emergência, a gente tem o Hospital Lourenço Jorge Navarro, que vai ser a referência, o Hospital Miguel Couto do Leblon, uma reforma recém-concluída, com leitos de isolamento, caso seja necessário. O Hospital Souza Guiá, no centro, com uma sala de múltiplas vítimas, também visitado por todas as delegações, as delegações já visitaram as instalações hospitalares. Nessa semana a gente tem uma reunião com os consulados do Souza Guiá para essas visitas, então o Hospital Souza Guiá, no centro. O Hospital Salgado Filho, referência para o Engenhão. E o Hospital Álvaro, referência para a Deutora. As ações de vigilância, o terceiro componente é o componente de vigilância epidemiológica. Vale lembrar que o Rio de Janeiro é uma das cidades que faz parte do Comitê Internacional de Vigilância Epidemiológica, um comitê que avalia estrategicamente os principais vírus circulantes, doenças que estão entrando. As Olimpíadas acontecem no mês de inverno, então as doenças dos meses de verão, como dengue, zika, chikungunya, já começam a apresentar uma redução natural, que nos meses de inverno elas têm uma redução muito grande. Mesmo assim, a gente vai fazer um intenso monitoramento das áreas olímpicas e um intenso combate ao vetor, já está sendo realizado, mas ele se mantém nesse período, e a preocupação com as doenças respiratórias dos meses de inverno. Vale lembrar também que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade com boa cobertura vacinal para sarampo, rubéola, a gente já iniciou a campanha para a gripe, para H1N1, então a nossa expectativa também é, com uma boa cobertura vacinal, controlar as doenças de inverno. Basicamente é isso, o detalhamento desse plano pode ser disponibilizado pela assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde, e a gente fica disponível aí para qualquer detalhamento necessário. Obrigado. Obrigado, Daniel. Enfim, a gente está tentando fazer isso aqui o menos, sacar o possível, que é muita informação. Eu vou chamar aqui, faltam duas apresentações, de informações da cidade, turismo e de cultura, chamar aqui o secretário Marcelo Calero para fazer a apresentação das atrações da programação cultural da cidade durante as Olimpíadas. Obrigado, prefeito. Bom dia a todos. Nós temos, basicamente, as ações de cultura da Prefeitura do Rio durante as Olimpíadas, elas se dividem em dois componentes. Nós temos o circuito cultural e o passaporte cultural. O circuito cultural é fruto de um investimento da Prefeitura em editais, por meio deles a gente selecionou mais de 717 atrações. Essas atrações refletem a diversidade cultural do Rio de Janeiro, a capacidade criativa do Carioca e, certamente, estarão espalhadas por toda a cidade, como vocês podem ver, aquelas que já têm localidade confirmada. E essa programação, esse circuito cultural, ele se estende dos meses, perdão, de maio a setembro desse ano, ou seja, são cinco meses e só reforça a condição natural da cidade, de capital cultural do país. Para usufruir esse circuito cultural, nós temos aí o passaporte cultural. O passaporte cultural, ele nada mais é do que uma repetição do sucesso que nós tivemos durante os 450 anos do passaporte dos museus cariocas. Esse passaporte vai ser gratuito para brasileiros e estrangeiros residentes. Ele, por sua vez, vai oferecer gratuidade ou desconto de, no mínimo, 10% para todas as atrações que estão no circuito. Lembrando que essas atrações são variadas, como eu falei, refletem a diversidade cultural da nossa cidade. Portanto, a gente tem, desde museus sempre, parceria com o Instituto Brasileiro de Museus, há teatros, exposições, shows, manifestações de rua, enfim. Estamos trabalhando também com parcerias, com restaurantes, bares, casas de show, livrarias, que também oferecerão desconto para os portadores do passaporte cultural. As inscrições do passaporte podem ser feitas online, no endereço passaporteculturalrio.br, a partir do dia 10 de maio. E haverá dois pontos retirados, um na Cidade das Artes e o outro no Teatro Carlos Moros. E, finalmente, vou fazer a apresentação, o secretário Antônio Pedro vai fazer a apresentação aqui sobre as questões ligadas ao turismo e a comunicação da cidade. Bom dia, prefeito, bom dia a todos. Então, bom ver essa cidade, a esperança, todos esses legados, mas quando chegamos aqui no turismo, eu diria que, puxando a sardinha para o meu lado, prefeito, é sempre, eu acho, um legado intangível muito importante, que é um legado de imagem que a cidade deixa. E a cidade, que é uma cidade que se prepara tão bem para esses jogos, não poderia ser diferente quando a gente fala de festa. Afinal de contas, uma cidade que está aí acostumada a fazer o Réveillon todos os anos, o Carnaval a cada ano, surpreendendo a todos os moradores e a todos os turistas a cada ano, não poderia ser diferente das Olimpíadas. Então, a cidade preparou duas grandes festas, que são os Live Sites da cidade, além dos Live Sites Olímpicos, que a gente tem dentro do Parque Olímpico da Barra e do Parque de Iodoro, a cidade tem uma programação completamente gratuita para todos os visitantes que aqui estarão. Então, um deles é o Live Sites Parque Madureira. O Live Sites Parque Madureira é composto por um palco, enfim, diversas atrações na extensão toda do parque, que a gente aproveitou muitos esportes, que o próprio parque já proporciona, estaremos lá com diversos instrutores, diversas pessoas dando aula e demonstrando esportes. Então, vai ser uma grande atividade para toda a população daquela localidade, todos os turistas que vão visitar Madureira nesse período. Além disso, o Live Sites do Porto Maravilha. O Porto Maravilha vai ter 3,5 km de extensão, esse Live Sites. Ele começa lá na Praça 15 e vai até Belboa, utilizando toda essa área, que vocês podem ver alguns palcos, então teremos dois palcos, um palco chamado Encontros, outro Tendências, o Encontros para realizar grandes encontros da música nacional e internacional, o Tendências com as novas tendências de música, de shows, de eventos. Ao longo dessa área toda, uma grande programação cultural, em parceria também com a Secretaria de Cultura, estará presente ao longo desse Live Sites todo. A ideia é que as pessoas passeiem por esse grande bulevar olímpico, conhecendo um pouco dessa nova região da cidade, que é, sem dúvida nenhuma, um legado. Além disso, é um balão que vai subir a 150 metros de altura, vai poder mostrar a cidade para todos os visitantes. que é um balão igual aquele da Disney, de downtown Disney, tem um balão igualzinho que a gente está trazendo para o Brasil, um bungee jump, toda uma sinalização da cidade. Ali no entorno a gente vai ter algumas casas importantes, como a Casa Brasil, que vai estar localizada no Armazém 1 e 2, a Casa da Coca-Cola, que vai estar no Armazém 3, que a NBA vai estar presente no Armazém 6. Além dos shows, serão transmitidos pelo YouTube, para o mundo inteiro. Então, todos esses palcos vão estar ali acontecendo simultaneamente para quem estiver ali, mas também para quem estiver ligado na internet, podendo assistir de casa pela internet. Vou passar um videozinho, que faz um pouco dessa demonstração do que vai ser o Live Sites. Bem-vindo ao futuro do Rio de Janeiro. O Boulevard Olímpico. Com aproximadamente 3 quilômetros de extensão, o Boulevard vai ser o ponto de encontro de cariocas e turistas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Serão 30 dias de shows, atrações culturais esportivas, e, claro, tudo o que acontecer nos Jogos também vai acontecer simultaneamente nos diversos termões espalhados pelo Boulevard. Dividido em 3 foros, Maravilha, do Amanhã e das Artes, o Boulevard Olímpico vai oferecer um passeio pelo Rio de Janeiro, de hoje até o de amanhã. Para quem chegar pela Zona Sul, a largada é dada no Polo Maravilha, local de atrações como o Balão Panorâmico. Lá, cariocas e turistas vão a 150 metros de altura para olharem o Rio de Janeiro, por um ângulo diferente e inusitado. Uma caminhada pelo Boulevard e chega-se ao palco Encontros, o maior e mais agitado de todo o complexo. Localizado na Praça 15, o palco Encontros tem, de um lado, um terrão transmitindo toda a emoção das Olimpíadas e, do outro, um encontro de algumas das grandes estrelas da música nacional e mundial. Para quem chegar ao Boulevard Olímpico, pela Campoá, a caminhada em direção ao amanhã começa no Polo das Artes. Lá, ruas, alamedas e armazéns se transformam em tela para artistas e palco para músicos e performances, representando toda a riqueza cultural que o Brasil tem a oferecer. Todas as rotas do Boulevard Olímpico seguem em direção ao futuro, em direção à Praça Mauá, onde se encontra o Polo da Manhã. Esse polo vai ser sede de grandes acontecimentos. Tem a Exposição Olímpica, que conta a história dos Jogos através de objetos usados por atletas de diferentes gerações. E, à noite, um show de projeções e queima de polos para iluminar e surpreender os visitantes. Ainda no Polo da Manhã, encontramos um segundo local de shows e transmissão dos Jogos, o palco Tendências. Neste palco, vão tocar artistas e talentos da nova geração. O Boulevard Olímpico tem ainda muitas outras atrações. A cada esquina, a cada momento, as pessoas serão abordadas pela cultura carioca e pelo esporte índia. Serão mais de 100 shows e diversas intertenções para deixar brasileiros e estrangeiros maravilhados com o que o Rio tem de melhor. será um encontro inédito do espírito olímpico com o espírito carioca. Um encontro que tem tudo para ser inesquecível. O Boulevard Olímpico o amanhã começa hoje. A ideia é fazer realmente a cidade transpirar as Olimpíadas e todo mundo ter acesso. Afinal de contas, aqui é um evento gratuito onde você não precisa de nenhum tipo de ticket e as pessoas vão poder participar. Além disso, as hospitais de houses, o mundo está aqui entrando, invadindo a cidade do Rio de Janeiro e a gente vai ter 52 casas, 52 hospitais de houses, 24 delas abertas ao público. Está um pouco do mapeamento de onde essas casas estarão, tanto na Zona Sul quanto no centro. Então, diversas hospitais de houses aqui na Barra da Tijuca também, entrando em toda a cidade e mostrando um pouquinho desse movimento olímpico do mundo todo aqui na cidade do Rio de Janeiro durante esse período das Olimpíadas. Falar um pouquinho de comunicação e sinalização da cidade. O Rafael falou um pouco de toda essa mobilidade, mas é natural que a gente precisa que a cidade...